Enca, mexe, dança, mexe, dança, mexe, dança, vai Joga e balança, joga, joga, joga de ladinho Chega pra cá, chega, vem dançar É só paparapará, paparapará, paparapará Nós estamos aqui no shopping e a gente acabou de encontrar o pessoal do canal da Belinha E a nossa missão, Homem Rocha, é seguir eles e não podemos ser vistos, hein? Ali quem tá ali, é Belinha, a Luane, a Bia e o Vini Budi Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha Eu sou a Mamãe Rocha Eu sou o Lucas Gente, a Manu tá escondida aqui É, a Manu tá ali, eu também tô na área aqui, o Papai Rocha, a galera e a Mamãe Rocha Onde nós estamos? Gente, é o seguinte, nós estamos aqui no shopping E a gente acabou de encontrar o pessoal do canal da Belinha Tá, Belinha, tá o Vini Budi Não pode falar alto, não pode falar alto ali Galera, eles estão ali Tá todo mundo ali, gente, olha lá Eles acabaram de entrar no shopping, galera, vocês estão vendo? Eles entraram no shopping E a nossa missão, Homem Rocha, é seguir eles Pra que a gente vai espionar eles E não podemos ser vistos, hein? Galera, eu tô muito nervosa porque eu tô muito foda de todo mundo ali Ah, eu também, galera Ai, eu quero ver a Belinha, eu quero um autógrafo depois Vamos lá, vamos lá Mas não, eles não podem não ver, hein Eles tem que ficar se escondendo, tá lá Eles já entraram, eles já entraram Vai, Lucas, vai, Lucas Se esconde Atrás da pilastra, atrás da pilastra Isso, 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 isso Mas se esconde, se esconde, se esconde, gente, olha Aqui, nós estamos aqui no shopping no Rio de Janeiro Ali, quem tá ali, ó, é Belinha mesmo Olha lá É a Belinha, a Belinha, a Luane, a Bia e o Vini Budi Cuidado, cuidado, cuidado Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde Olha, você tá sentando hoje Será que eles vão comprar? Será que eles vão comprar ali? O Vini Budi também tá aqui, galera Acho que ele vai comprar, o que que é isso daí? Ah, e o telefone A Sol, a Sol, a Sol, ele falou Vem cá, vem cá, vem cá Gente, vocês viram isso? Ele ligou pra Sol, a Sol tá falando com ele no telefone Eu acho que ele tá aqui Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Gente, olha isso Não, é pra fazer, olha, eu não quero mais você Eu não quero mais namorar com você Nossa, ele tá falando com a Sol Viu, Lucas? Lucas, se esconde, se esconde, Lucas Galera, olha só, a Sol é a ex-namorada Que tá aparecendo no canal dele, ó Desligou o telefone, desligou o telefone Ele deu um fora nela, você viu, né? Ele deu um fora, ele falou Ele falou, não quero mais namorar com você E essa Sol tá atrapalhando lá no canal deles Gente, eles sumiram, não sumiu Vem, Lucas Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Achei, encontramos, galera Lucas, 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 você ficou lá Vem pra cá, Lucas, vem, Lucas O que você esconde na pilastra? Eles estão vendo doces, eles vão comprar doces Eles podiam dar pra gente, né? Vamos, vamos seguir Vai, você esconde, você esconde, você esconde Vem pra cá, mano, vem pra cá, mano Ô, Lucas, você tá fazendo aí, Lucas? Vem pra cá, Lucas Ô, o que que couve, Lucas? Ah, eu tava mexendo no negócio de massagem Ah, você tava mexendo na massagem A gente vai acabar perdendo eles Eles estão subindo, eles estão subindo Vamos subir também Vamos subir, a lua tá dançando, gente Olha lá Ela tá dançando Eu também tô dançando Ah, carinha, eles estão felizes, ó Eles estão felizes, galera Eles não viram a gente ainda Vamos subir aqui, galera, nessa escada rolante Lucas, fica ligado, Lucas Que tem muita gente aqui Cadê eles? Eles sumiram Eles sumiram Galera, vamos sair da escada rolante Vamos tentar encontrar eles Que eu não sei pra onde eles foram, ó Eles não vieram pra cá Acho que eles foram em frente Olha lá, achei, achei Achei, ó, peraí, peraí Ah, eles estão ali, eles estão Isso, esconde, esconde, esconde Vem pra cá, vem pra cá Esconde, esconde Esconde aqui, esconde aqui, galera Nós estamos aqui atrás Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa, abaixa, Lucas Cadê eles? Olha, eles vão passar aqui agora, gente Olha, olha Vem aqui Lá, 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 lá Vamos seguir A velhinha tá com a mochila rosa ali, olha Ih, vim O Billy Book é melhor Ele tá meio fraco O Billy Book Ele tá muito fraco Ele não consegue, ele desistiu Vem aí Oi, filho, você pegou Chamou ele de fraco? Chamou ele de fraco? Não, eu contou de duas vezes Ah, você que não, é? A gente conseguiu, ó Vamos, Silêncio Vai, 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 vai Qual loja será que eles vão entrar, galera? Nessa casa da Bahia Será que eles vão, será que eles vão almoçar? A velhinha viu, mas não viu não A velhinha te viu, não viu não Não, 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 não Virei pra cá, virei pra cá Eu sou uma estátua Isso, estátua, estátua Eu sou uma estátua Eu sou, eu sou, sabe quem? Eu sou o Lucas Neto Lucas Neto? Galera, eles estão conversando ali, eles estão decidindo alguma coisa Uma eternidade depois Gente, a gente está aqui há um tempão já Eles não saem dali Mostram ali, Thiago E a gente está escondido atrás dessa pilastra Vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa Ali, eles estão olhando alguma coisa Se esconde, Lucas, se esconde, Lucas Ele está vendo o colar, está vendo? Eu acho que ela quer comprar Eu acho que o Vinny Bug vai comprar um colar O Vinny Bug vai comprar um colar? Ele quer comprar um colar? Ele está olhando o anel E eu acho que ela está reclamando Ele está olhando para a atriz ali, ó Estou olhando o que eu tinha falado para a Belinda Foi Belinda Eu queria comprar um colar para você Ah, ele queria comprar um colar Ele queria comprar um colar para a Rune Estou, ela ficou feliz, gente Ela gostou, ela está rindo, ela está rindo É verdade, eu acho que você deveria comprar um colar para o Vinny Bug Eu tenho que comprar um colar para você? Gato, gato É um gato, gato, gato Maluma, se esconde, se esconde Ih, que barulho está fazendo cachorro Gente, acho que eles estão percebendo que nós estamos aqui Será que eles estão percebendo que vocês escondem, se escondem, se escondem, se escondem Galera Não podemos dar bobeira, galera Vamos se esconder Calma, Manu, calma, silêncio, Manuela Silêncio, aqui Eles passando aqui, ó Será que eles vão subir? Eles vão subir, vão subir, vão subir Vamos atrás dele Ele pegou Belinda no colo Não pegou Vamos lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai subir Tudo bem, galera, estamos aqui, vamos subir Eles estão lá na frente Eles estão lá na frente Vamos se esconder atrás desse moço aqui, ó Isso, fica escondido aí Olha lá, galera, está vendo, ó Estão dançando Estão dançando Estão dançando na escada rolante Gente, eles são muito animados Estão muito animados O Lucas também resolveu dançar também Vamos se esconder, se esconde, se esconde, se esconde, Lucas Se esconde É precarinho, hein Galera, eles estão Eles ainda estão andando ainda Eu pensei que eles iam ver algum lugar para almoçar Mas até agora nada Eles estão lá na frente, ó Tá vendo, ó O Vini está bem fácil de achar Porque ele está de camisa verde Ele está de camisa verde Está fácil de achar Vai, 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 vai Não, não, Mãe Rocha A gente vai perder eles Isso, vai, vai Eles estão subindo, eles estão subindo Corre, 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 corre Corre, corre Isso, esconde, esconde Vou ficar atrás desse senhor aí Isso, abaixa, Lucas Vou ficar atrás desse moço aí, ó Isso, galera Isso, eles estão lá em cima já A gente está escondido aqui atrás desse moço Quase que fomos perto Quase que viu Quase que viu Mas não viu, galera Não viu Gente, esse aqui já é o quarto andar já Eles já estão no quarto andar Será que eles vão para os restaurantes lá em cima? Sim A gente não está entendendo aqui Ah, ali, ali, ali Olha isso Eles encontraram fãs Encontraram fãs, encontraram fãs, vem cá Vocês escondem, vocês escondem, vem cá Gente, tem uma fãs ali Olha assim, isso, gente, incrível É fã do canal, olha lá Gente famosa é isso, né? Gente famosa é assim, cara Gente famosa é isso É isso, é parado toda hora Para tirar foto Gente, que maneiro, cara Gente, tem muita fãs aqui, ó A gente está seguindo, né? Não, nós estamos fãs também, né? Nós estamos perseguindo eles Estamos perseguindo E vamos tentar pegar uma foto também, né? O Lucas quer tirar foto com a Belinha Eu quero tirar foto com o Vini Bug Eu quero tirar foto com a Lua, com a Bia, com a Belinha, com o Vini Bug Todo mundo, né? Eu quero tirar foto com a Belinha Ah, o Manu também quer tirar foto Olha lá, olha lá A Belinha está gravando um vídeo para alguém, está vendo? Olha, é fã do canal Que maneiro, gente, olha isso Gente famosa é outro nível, né? Olha que maneiro, gente A gente tem muitos fãs aqui, ó Tchauzinho, está gravando todo mundo Que maneiro, gente Ó, espero que eles também tirem foto com a gente, né? Aí, viu, Manu, viu, Manu? Que legal, Manuela Gente, está mostrando tudo para vocês Olha, estão rindo, estão felizes Estão agradecendo Muito choque, está bem Ó, vai tirar uma selfie agora, galera Tirei uma selfie Olha que maneiro Manuela, Manuela, faz silêncio, Manuela Faz silêncio, Manuela Se esconde, Manuela Não, faz silêncio, Manuela Ela vai ver você, Manuela Não pode ficar falando, não? Não, Manuela Não fala nada, Manuela Ele tem que ficar em silêncio, ó Eles ainda estão conversando ali com a fã Cadê o Lucas? Lucas, Lucas está aqui Se esconde, Lucas Se esconde, fica aí, galera Gente, não, isso aqui é para tirar foto Vamos, Rosh, não é, Fernanda É para tirar foto, é para tirar foto Gente, a gente vai dar uma volta aqui, ó Eles continuam lá conversando, batendo papo E não saem daí Galera, eles saíram A fã foi embora, já tiraram foto para gravar no vídeo E eles estão subindo aqui, ó Mais escada rolante Não sabemos para onde eles vão Olha, eles estão andando ali Estão procurando alguma loja Ó, acho que eles estão procurando alguma coisa aqui Será que é ali que eles vão entrar? Vai, se esconde, se esconde, se esconde Se não fosse uma loja que eu quero entrar também Que vende tudo do Japão Ah, galera, esse aqui é artigo do Japão Ué, do Japão? Vamos ver o que ela vai comprar Lucas, passa para o outro lado Fim, para o outro lado Gente, eu estou aqui, ó Vendo a Lu, escolhi algumas letrinhas, eu acho Acho que ela quer comprar coisa para o canal, será? Olha isso, galera Eu acho que ela ouviu um gato Ela está procurando Miau, miau Eu acho que a gente está muito próximo Eles estão escolhendo doces Deve ser para gravar para o canal, com certeza Galera, a Bia está no telefone E a Belinha, eu acho que eu vou fingir que eu sou vendedora dessa loja Pera aí, gente Eu estou muito perto, eu estou aqui atrás Eu estou aqui atrás das mercadorias E eles não estão me vendo, galera A Rebelinha está muito perto de mim Eu vou ficar quietinha aqui, escondida atrás dessa caixa Tem uma caixa aqui, galera Ela não vai me ver Pera aí Nossa, vocês estão pegando muitas coisas gostosas Eu acho que eu também vou pegar tudo isso Estou achando que é um gatinho Vocês conseguem Vem para cá, vem para cá, vem para cá Vem para cá, vem para cá Vem para cá, vem para cá Vocês escondem, vocês escondem Gente, eu vou ver a gente assim, hein Vai, mano, passa pela de cá Vai, 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 vai Vem para lá de cá, vem para lá de cá E aí? Eles estão indo para lá Já foram embora? Eles estão pegando doce, coisas para comer Deixa eu ver É doce? É verdade Vamos para outro lado Vem, vem, vem Mais doce, galera Eles estão pegando mais doces Não consegui mostrar para vocês Deixa eu passar para cá, ó Vai, vai andando, vai andando, vai andando Aqui a Bia, Bia está ali, Bia, 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 Bia Disfarça, 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 disfarça Disfarça, que a Bia passou Não viu a gente Não viu a gente Eu estou escutando a voz da Belinha Achei o Vini Ó, o Vini está aqui Ah Estão pegando doce japonês, gente Doce japonês Manoela Manoela, Manoela Manoela, você esconde, Manoela Será que ele vai dar um doce para a gente? Será? Ué, a gente pode pedir, né? Eu sei Eu estou sem coragem de falar com eles Eu acho que eu vou lá capucar eles Vamos lá falar com eles Eu acho que eu vou, o que você acha? É uma boa ideia, porque é doce, né? Vai lá, vai lá Você é mais corajosa A gente está muito perseguindo eles, né? Você é maior Então Vamos lá Oi, galera Oi, família Oi, cara Isso Galera, a gente está há muito tempo Percebindo vocês Desde a entrada A gente está seguindo vocês Espionando vocês E vocês não perceberam O tempo todo Não, eu fiquei sentindo uma coisa Não sei explicar A Bia, gente A Bia está aqui A gente estava atrás da gente O tempo todo O tempo todo Desde a entrada Viu vocês olhando pro colar Viu vocês tirando foto do fã Viu vocês Você pegou a galinha no cor Também E tudo, tudo Ainda saudade assim, Lucas Também na escada rolante É verdade Porque a gente me criou Viu? Eu vi Ah, é Era ela o gatinho O gatinho Era ela o tempo todo Mas olha só Aí tem que andar mais ligado Tá vendo? É, vocês estavam muito distraindo Mas shopping, né? Mas eles também Filmam tudo Tudo, tudo, tudo Tudo registrado E nós viemos aqui pro Rio de Janeiro Pra quê? O show da Bia Encontramos a galinha aqui E olha só, gente A gente está comprando vários donos japoneses A gente pode comprar outro Então, é bom que vocês ajudem a gente A experimentar esses balas japoneses Eu acho que vamos pegar mais Gostei dessa ideia, hein? Então, galera, é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, dê seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau